Oi gente, aqui vamos pra mais um vídeo de Rust, infelizmente a gente tá com uma sessão de vídeo de hack, muito lixo aí incomodando nos meus servidores, é brabo né galera? Como vocês podem ver, vai ter uma terceira pessoa nessa base aqui, aí eles já, deixa eu ver aqui pra ir, Slippers, tiro o Stash, tá ali. A BDM 88031, ele foi banido pela Safe Face Punch, e esse Stink Pink é a nova conta dele, vou mostrar pra vocês aqui a nova conta do hack. Essa aqui pessoal é a nova conta do hack, tá, você pode ver que ele tem um banimento de jogo em registro, 8 dias desde o último banimento, E tá aqui a Steam dele adicionada junto com esse 7SK, e esse ZZ, a minha orelha aí, sei lá o que, também, né, 3 porcaria aqui ó, lixo, lixo, lixo e mais um lixo. Hill, T19, MLRS. Lembrando que pra você mandar um MLRS, você tem que se dirigir até aqui, que é a base militar abandonada. Nessa região você vai ter um farm de bot, vai ter que matar alguns botes, tem caixas, consegue bastante componente aqui também, E você vai verificar esse, esse veículo aqui, tá. O que precisa pra mandar um MLRS? Você vem aqui, vai colocar a carga, você vai vir aqui dentro, e vai abrir. Vai utilizar um módulo de mira que você encontra em caixas especiais, que são os Shinox, e aqui já vai ligar. Tecla E, vai definir o alvo, que você quer mandar o MLRS. Mas antes, galera, não façam o erro que eu cometi. Antes de você mandar o MLRS, você tem que vir aqui, e marcar. Eu não marquei como é que eu ia mandar. Aí você vai voltar aqui pra jogar, e vai ter o ponto, que é a sua marcação. Deixa isso pra carregar. Já 4090 tá carregando. Aí, aqui você clica e vai selecionar. O que manda é a linha branca, tá. A linha branca em volta é onde os mísseis vão cair. Hum, que delícia. Hum, que MLRS gostoso. Disparar foguetes. Opa. Está chegando. Matei um, hein? E agora a gente finaliza. Finalizamos a base dos hackers. Qual é o loot que eles tinham? De cheat, né, mano? De cheat, né, cara? Aí fica a moleza. Aí fica a moleza. Vou trazer um... Um deles aqui na cadeirinha. O outro aqui também, ó. Pronto. Olha que bonitinho. Eu vou deixar eles aqui. Olhando o loot, ó. Tem alguma arma aqui? Só a pipe véia. Agora eu vou pegar uns... Uns foguetes. Olha lá. Olha os caras voando. Lixo. Hacker. Um já que foi. Obrigado pelo loot. Farmou de graça, é nóis. Volta aí sempre. Farmou de graça. O hack tentando me acertar, mano. Muito obrigado, muito gosto. Calma, calma, calma. É brasileiro ainda, hein? Que vergonha, hein? Que vergonha, hein? Astrológio azul. Oh, e o gringo, meu amigo? O que é você, meu amigo? Que chique, parceiro. Lembrando que eu ativei o chat do servidor Vanilla e tá em teste ainda, tá? Não é fixo. Tô testando. Olha ele tentando me acertar. Hello, man. What's your name, your shitter? What's your name, your shitter? Olha eu... Vou pegar aqui mais um... Tá vindo o Rui Sardinha. Vai dar treta aqui. Bora dividir loot, bora dividir loot. Bora dividir loot. O que é que eu não consigo acender esse? Ah, agora acendeu. Bora dividir loot. Nunca acredite num pelado cheio de bolsinhas de loot, né, cara? Nunca acredite num pelado, cara. Eu sempre digo pra vocês. No Rust, você tem que esperar o pior de cada pessoa. Não o melhor. Você não vai ser ajudado. Não vai ter ninguém, gente boa. No Rust, só tem FDP modo hardcore, tá? Muito bom, essas biribinhas. Tá louco, hein, cara? É foda, mano. É foda, cara. Cada dia que passa, o jogo tá com muito hack. Tá brabo a coisa. Tá vindo bastante gente pra cá, cara. Ei, ei, ei. O que é que o hack tá achando aí? Gosta de deixar na cadeirinha pra verem. Ei, ei, ei. Come, come, come. Ei, ei. Ele tá esperando o cara chegar perto pra dar espadada, ia ver? Come, come. Oh, o outro carinha logou também, ó. Ô, Derbino. Come, come, come. Eita, vai brincando. É shit, mano. A gente deu um HS dentro. Chegou a deletando, caramba. Deixa eu filmar os hacks. Deixa eu filmar os hacks. Zé da Trap tem um canal no YouTube, tá, galera? Só digitar Zé da Trap, tudo junto. Do anjo, chegou o como. Come, come, come. Ei, come. Come. Come, 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 caramba. Come, come, o caramba. Muito bom, cara. É ruim ter hack. Ruim banir o hack, mas... Come, 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 come. Pô. Come, 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 come. Pô. Come, moleque. Vou deixar ele assim, ó. Come. Come. Será que ele nasce aqui de novo? Que nem a cadeira? Ele nasce. Eu vou colocar agora pra assar o zack, ó. Ah, moleque, você tá vascado, moleque. Come, moleque. Meu Deus, cara. Adoro um loot de hack, adoro. Adoro um loot de hack. O outro tá girando. Cara, é muito bom isso, velho. Muito bom. Ai, que isso, mano. Ai, pet. Massa isso, é isso. Come, come, come. Obrigado por o loot. Obrigado por o loot. Acabou o tablo, é um bom trabalho. O mais engraçado é esse cara girando, né, mano? Vai, fora. Olha esse zipolinho. Olha esse zipolinho. Ah, ah, ah. Vai, fora. Vai, fora. Vai, fora. Vai, zipolinho. pegando um monte olha isso vai encher de corpo aqui quer ver se vai clicar em respawn coisa delícia olha só mano pessoal estamos chegando aqui na base do Zé da Trap ele pediu para ver o Zerg de meu Deus cara olha aqui os nomes de quem caiu nas trepes caramboles é muita gente cara é muita gente velho pegou muita gente na Trap Zé Cacilda caramba peguei na base do Zaru Zaru e quem Zaru e Naru ficou linda a base só falta as eólica mas de resto aqui tá excelente a base ela tá bem protegida né tipo de metal e tudo falta elétrica Sentry Gun e tudo mais pelo visto já tá preparado para fazer o que faltou mas no primeiro momento tá olha que o chapéu tá excelente tava olhando o histórico de chat aí meu Deus do céu já já cancelei não tem mais chat de novo já tirei não vai mais deixar mais quatro anos sem chat beleza não Deus me desistir não dá tudo bem contigo brasileiro e brasileiro mais rosto mais chat esquece é esquece velho valeu mano esquece você pegar o que eu tentei eu tentei deixar o chat no vanilla mas não dá se vocês vissem as coisas que eu li tanto no chat team quanto no chat normal galera não dá não dá não dá sem chance sem chance galera impossível tá é impossível Parabéns ao David e o tô cagando como a base eu até me desanimei de continuar esse vídeo pelas coisas que eu li no chat sabe fiquei ruim sabe quando acaba com teu dia galera não é nada isso que não é nada comigo tá não é nada para mim nada eu me desanimei de ver é o que o sandoval pega no meu c4 sandoval faz hora que não aparecia nos vídeo cara não adianta se eu ler o nome do sandoval e me vem essa frase na cabeça uma homofobia um racismo uma pressão e detalhe se fosse um dois três contra outros dois tem multava todo mundo acabava o problema mas não é de 96 onlines galera 90 aplicaram isso é para você ver como é uma coisa assim que não tá na é como se você tivesse estudando e só duas pessoas da sala não tivesse sendo um lixo com você bom então meu recado para os jogadores que sabem que eu tô falando é vão tomar naquele lugar tá na hora de crescer mentalmente mentalmente evoluir porque se vocês continuarem assim vocês vão ser uns lixo de pessoa ela tá na hora de dar uma evoluída tá vocês não tão mais no a gente tem que evoluir um pouco a mente saber o que você escreve saber que o teu xingamento pode afetar uma outra pessoa a depressão tá cada vez mais forte aí no mundo cara então cada um pensa de um jeito tá não é ninguém vai pensar igual você ninguém vai pensar igual você tá é o meu recado para esse vídeo ou ficou um vídeo curto bem curto não saiu nem metade do que eu queria trazer aqui para vocês nesse dia de gravação porque o que eu li assim fiquei ruim cara imagina a pessoa que recebeu as coisas críticas que foram terão falado no chat então meu chat servidores permanentemente removidos novamente não serão abertos e se você joga em algum servidor que possui chat eu dou essa dica aqui ó ESC interface de usuário mostrar bate-papo e você seleciona aqui ó desligado não vai ver nada que escreverem no chat é muito triste hoje eu me despeço de vocês muito obrigado pela participação nesse vídeo agradeço a todos tá muito obrigado e até o vídeo de amanhã porque hoje não deu mais não esquece de apoiar nossa rif é um pc completo com cadeira monitor periféricos tudo mesa vai chegar na tua casa escolhe o local local que vai montar e põe tudo lá top top e a cadeira vou tentar mandar com rgb tá noventa e nove por cento de chance que vai com a cadeira rgb então se você puder investir você pode escolher quantos números você quer dois reais apenas cada número é uma chance para todo mundo participar você pode escolher um 55 50 ou mais números tá e depois você vai lá em ver meus bilhetes vai digitar o seu telefone que você fez no cadastro e vai consultar quais números que foi gerado para você tá já chegamos a 50 por cento da rifa essa riva tá bem rápida né provavelmente é pelo baixo custo muitas pessoas puderam participar então participa galera que daí assim que a gente chegar em 90 por cento dela eu já marco a live stream para a gente jogar um pouco de rush conversar e sortear essa rifa muito obrigado aí pela ajuda de todos